Eu vejo-me pequeno, começando a entender Que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel Ouvi de um Deus poderoso e superprotetor Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar Eu entender de uma criança era um super-herói És o meu herói, você é o meu herói Doador de toda a vida, és o meu super-herói És o meu herói, você é o meu herói Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim És o meu herói E a tua palavra, me tornei conhecedor Que este mesmo Deus na cruz, por mim se entregou Salvou a minha vida, me fez mais que vencedor Até sobre a própria morte, Ele triunfou És o meu herói, você é o meu herói Doando sua própria vida, mesmo sem a merecer És o meu herói, você é o meu herói Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim